De volta para mais um O Perito Podcast, aquele nosso encontro onde a gente debate e fala sobre assuntos de interesse da manutenção predial e de como conservar melhor o seu condomínio. Hoje vamos à segunda parte do nosso programa de perguntas e respostas sobre argila expandida, que é um assunto muito comentado, muito debatido e muito procurado por todos aqueles que curtem o nosso programa já há bastante tempo. Sou Anselo Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Lembrando a vocês, se vocês gostarem do programa, dá uma curtida, se inscreva no canal se não fizeram ainda. Se fizer, pode até fazer de novo, viu? E clica aqui no sininho para receber mais notificações. Estamos aqui em contato direto com a nossa produção, que vai lendo as perguntas que nos chegaram, que eles têm arquivada. E produção, qual é a primeira pergunta de agora? A argila expandida é o melhor material para isolar o calor? Bem, Maria de Socorro, primeiro lugar, quando a gente fala em isolar, não é só o calor. Você isola também do frio, de temperaturas que estão no outro ambiente. O que você quer é um isolamento melhor em relação às temperaturas de fora, que tanto podem estar mais quentes, como podem estar mais frias também. Eu não sei te falar se a argila expandida é o melhor material para isso. Ele é um bom material e tem essa característica de isolante térmico muito interessante, assim como outros materiais também tem. É um material mais barato, pelo que a gente aqui conseguiu apurar, né? É um material muito barato para você colocar sobre laje e isolar o calor, por exemplo. Olha, produção, é um material que não tem um custo proibitivo, mas ele também não é totalmente desprezível. Ele tem o seu custo, ele tem a vantagem de que, por ser um material leve, pouco denso, então ele não sobrecarrega, inclusive, os meios de transporte. Pelo fato de ele ser formado por bolinhas e entre uma bolinha e a outra ficam vazios, então isso aqui, na hora que você junta uma quantidade grande, um volume grande, dá um volume muito maior. Então isso encarece um pouquinho o frete para você trazer esse material. Além disso, ele também passou por um tratamento físico, né? Ele adquiriu as características de argila expandida porque passou por um processo de superaquecimento. Então existe também o custo de fabricar esse material. Ou seja, ele não é um custo proibitivo, mas também ele não vem de graça, não. Marcel, aproveitando que a gente está falando do transporte, que ele ocupa muito volume e tal, ele não é, por ser um material leve, ele não é um material mais sensível, mais frágil? Olha, eu acho que você está confundindo fragilidade com sensibilidade, alguma coisa assim. Não, não é porque o material é leve que ele é mais frágil ou menos frágil. Na verdade, a argila expandida não é um material frágil. Ele não, se ele se chocar uma bolinha ou outra, elas não vão partir como se fossem bolinhas de vidro, por exemplo. Então se uma pessoa não tem sensação de pisar nelas, não vai quebrar nada disso? Não, não vai quebrar. Mesmo porque se pisar nelas, elas vão se deslocar e a pessoa vai afundar o pé como se fosse uma aria movediça, alguma coisa assim. Entendeu? Qual é a próxima pergunta? Oi, Ancel. A pergunta vem de Patrocínio Paulista. A pergunta é da Perpétua Camargo e ela pergunta, por que se usa argila expandida em jardins? Tudo bem, Perpétua. Patrocínio Paulista é uma cidade no interior de São Paulo, próximo de São José do Rio Preto, naquela região. Quente para chuchu. Talvez a argila expandida seja um material interessante lá por conta das características de isolamento térmico delas. Mas, ela é usada muito em jardins, jardineiras e até em vasos, pelo seguinte, pelas características drenantes. Primeiro, a água passa através das bolinhas e segue o seu caminho normalmente. Não é esse material, argila expandida, que vai bloquear a passagem da água. Da mesma forma, como se a gente tivesse brita, também faria o mesmo tipo de papel. Só que a brita, ela não tem aspecto de pedra, não tem aspecto de argila, de terra. Eu posso até dizer que a argila, ela tem uma cor inerte. Ela meio que se confunde com a terra da jardineira, com a terra do vaso. Então, se no seu projeto paisagístico, você não tem intenção de fazer um contraste dessa material superficial com o restante do material de baixo, com o substrato daquela das plantas, você pode usar argila expandida, que ela meio que vai sumir no meio da terra. Você nem vai perceber que ela está lá, a menos que você procure, lógico. Mas é um material bem diferente de uma pedra que fica, pelo aspecto dela, ela vai se sobressair em cima da terra. Uma outra coisa que faz com que ela seja muito utilizada em jardins, é porque a argila é como se fosse uma esponja. Ela é muito porosa, então ela vai absorver grande parte daquela água que está circulando ali por aquele vaso ou por aquela jardineira. Ela vai absorver aquela água e depois esse excesso de água vai sendo liberado aos pouquinhos. Isso para o jardim é muito interessante, porque você evita alagamentos, evita empossamentos, evita acumular muita água na superfície, que é ruim porque você acaba, essa água às vezes ela transborda e sai fora da jardineira e acaba manchando todo o piso em volta. Então, ela tem esse tipo de utilidade também. Marcel, aqueles casos em que as pessoas colocam vasos enormes em sacadas, nas lajes, que não suportariam o peso completo do vaso com a terra, eles podem usar a argila como um material para preencher esse espaço dentro do vaso? Muito bem lembrado. Olha, esses vasos enormes, que às vezes eles são vasos muito interessantes como elementos decorativos, mas às vezes eles são proibitivos pelo peso que eles vão ter junto com a terra úmida que vai dentro desses vasos. Então, imagine um vaso muito grande, por exemplo, essa nossa caneca aqui. Imagine que tudo isso aqui vai ser cheio de terra, vai ter um peso muito grande. Mas a gente pode colocar pela metade argila expandida ou ao contrário e completar com terra por cima ou ao contrário ou colocar as duas coisas. Enfim, uma boa parte desse espaço pode ser preenchida com esse material, que é um material leve, e vai sobrecarregar muito menos a laje. Uma ideia seria colocar o vaso grande dentro desse vaso grande, escondido com as argilas, um vaso menor e a planta saindo desse vaso menor. Quer dizer, o vaso grande só decorava. Você pode colocar a planta direto na argila expandida, porque como ela retém a água, ela tem a sua umidade também retida, que a gente acabou de dizer que ela é como se fosse uma esponja, essa umidade vai poder dar conta de desenvolver a planta, etc. É claro que isso aqui é uma decisão que tem que ser tomada muito em conjunto com o paisagista, porque ele conhece bem as plantas, sabe que tipo de raiz que é mais adequada ao contato com a argila expandida, qual é a planta que não é tão adaptável assim. Enfim, esse casamento terra-planta-argila expandida é uma coisa interessante que pode ser muito bem explorada nessas situações. Bem, Perpétua, eu espero que você tenha ficado satisfeita com a resposta. Temos mais alguma pergunta? Temos sim, Ancel. A pergunta é do Cláudio Bonatelli, só que o Cláudio não disse de onde ele é. Depois eu preciso dar uma verificada melhor aqui se ele mandou o endereço para receber a caneca. O Cláudio pergunta, corpo de bombeiro aprova o uso de argila expandida nas construções? Cláudio, antes de responder a sua pergunta, eu vou te dizer o seguinte, você não colocou de onde você é, portanto eu não sei para onde eu vou ter que mandar essa caneca. Eu espero que não seja Coreia, Índia, Indonésia, algumas coisas assim, porque senão esse frete vai sair muito caro. E a caneca não é leve igual argila expandida, não é verdade? E a caneca não é leve que nem argila expandida, muito bem lembrado. Mas a pergunta do Cláudio é se o corpo de bombeiros aprova o uso de argila expandida nas construções. Cláudio, a argila expandida é incombustível. Ela não queima, ela não libera gases tóxicos quando ela está exposta a altas temperaturas. Ela é muito boa nesse aspecto. O fato dela ser porosa, ela retém o calor, mas ela não entra em combustível, ela não pega fogo. Eu acho o seguinte, que ela é uma opção muito segura, muito legal para você utilizar e inclusive fazer constado os seus projetos de prevenção e combate a incêndio, para você até mostrar para o corpo de bombeiros que tipo de material que você está se dispondo a utilizar e que esse material realmente é um material seguro e que não é combustível. Marcelo, a gente tem uma última pergunta. Posso falar? Pode não, deve. Vamos lá. A pergunta é da Lessa Domingues. Ela é da Zona Norte de São Paulo. A argila expandida também atua como isolante acústico? Como isso funciona? Tudo bom, Lessa? Eu não sei se é ou Lessa ou é a Lessa. É Lessa, mulher. Lessa, mulher. Lessa, obrigado por ter participado aqui do nosso programa. Lessa, uma das propriedades da argila expandida é ser um bom isolante acústico. Ele não é um ótimo isolante, como é no caso da isolação térmica, mas ele é um bom isolante acústico, porque a sua estrutura que é porosa, aqueles espaços de ar, bolsões de ar que ficam entre as partículas, as moléculas, eles funcionam como uma barreira para que o som não passe totalmente, que ele seja pelo menos parcialmente ou absorvido ou bloqueado. O ideal é que ela seja utilizada como um complemento junto com outros materiais que também têm a mesma propriedade. Você pode pensar, por exemplo, num compensado ou num revestimento em camadas, onde a argila expandida é uma dessas camadas. E outros produtos que também têm essa propriedade também sejam as outras. Isso pode, de repente, criar uma camada muito interessante, muito legal, para você poder segurar o som e diminuir a transmissão dele através de uma estrutura ou através de uma parede. Agora, isso tudo tem que ser estudado por pessoas que sejam especialistas da área. Eu já estive aqui no nosso programa um arquiteto especializado em isolações acústicas. Eu espero que ele volte ao meu programa, aqui ao nosso Perito Podcast. E ele voltando, eu vou fazer essa pergunta para ele. De que maneira que a gente pode utilizar a argila expandida como um complemento nesses projetos de isolamento acústico. Pessoal, chegamos ao final de mais um Perito Podcast. Esses nossos amigos que participaram. A Maria do Socorro e Silva, a Perpétua, o Cláudio Bonatelli, que não falou de onde é, e a Alessa Domingues, que é da Zona Norte de São Paulo, vão receber as suas canecas desde que mandaram os seus endereços. Se não mandaram, nós vamos perguntar através do mesmo meio de comunicação que você utilizou para poder mandar suas perguntas. E espero vocês nas nossas próximas programas. Mas peraí, a produção não ganha caneca também? Eu fiz mais perguntas do que todo mundo? Olha, pensando bem, a produção é mais do que merece uma caneca. Antes de eu te dar essa caneca, vou lembrar aqui para você clicar aqui se gostou do programa, dá um joinha, se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificações. Agora, vem buscar sua caneca. Curta, aproveita, essa caneca aqui é da hora, meu amigo. Tchau. Obrigado. E até o próximo programa. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.